Dracay, você pode escolher entre Spratik, Lua e Billy. Spratik. Chega aí, Spratik, carai! Seguinte, seguinte, como vocês dois tem seis metros, vai pra lá. Dracay, 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 ele vai pra cá e agora pra lá. Eze, Eze, dá um passo pra trás também. Aê, boa. Aê, família, boa noite! Boa noite! Dracay na voz, certo? Vamos que vamos. Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Veja lá com a mão pra cima, família. Que bagulho já tá quente, já. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Bota a mão pra cima assim também. E aí, boy, levanta a mão pra cima aí também. Tô anotando aqui já. Aê, confia, velho, que vai virar. Só que levanta a mão, senão o bagulho não vira, velho. Quem deu, viado? Eu falo, velho. Eu fico na roda. Quem me falta? Aê, tem que levantar a mão, manachado, cem reais pra casa, hein? Não, velho. Tamo, velho. Uou. 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 Então chama os MCs pra trazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow. Vem ao vivo Nona Rosa pra trazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow. Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! E o que cês querem ver? Sangue! 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 Minha rima já vem, porque eu faço minha rima na sessão Chamo os MC pra trás daquele flow Mas eu trago minha ginga, só que com informação Porque não penso só em flow Não penso só em show, não penso só em slow Eu penso que tudo que eu tenho que falar E o que eu falo, eu sei que ninguém falou E nós já vem com a rima que mata Cada compasso, 4x4 E eu sei que cê é fraco, mano E nós sempre represento o anonimato Mas não a banca que tá tipo nas redes É o anonimato do anonimato Porque se a rua vem com undergraus Te causa um ultimato Mas eu tô aqui mudando a ótica E trazendo um novo ponto de vista Você quebra a banca, eu também quebro a banca Porque meu sonho era aparecer em capa de revista Mas não era possível, pode ver Que eu te quebro, agora esse é o fato Apareço no jornal JPS e ainda mando um abraço Olha como que eu quebro Sem falar que é o underground Eu tô no piccolo, porque eu tô no pico Tô subindo um degrau De cada vez, essa é minha vez Te batir de um jeito que ninguém fez Olha como que eu faço Por certeza que você é meu freguês Mas calma, eu te abalo É a essência do hip hop e eu exalo Eu também não falo o que eles queriam falar Eu exalo a presença quando eu calo Pelo rock aí no bagulho familiar E naquela vontade Para quem gostou das rimas de Dracai Parceiros dos 6 metros Mas como o Nado tá perdido 6 metros é foda Tudo sim Vai Ai Esse beat é bom A sua rima e a sua alma Pra um lugar onde ninguém vai Não sei se vocês manja do inglês Mas você é o Dracai No item, empate na roda Hoje o Dracai não cai Então eu vou te bater Porque eu não sou um tagarela Hoje o Dracai não cai Mas eu quebro o seu crano E mando pro Dracai os valela Então você morre Pode ver que eu tô aqui Hoje você não começa O seu rumo é sua casa Vai nessa Eu sou forte igual CJ E te atirando então Vanessa Pode ver que eu se quebro Olha como que eu faço Meu mano, você é o parado E não está preparado Como o Lord Rider Eu tô pra cima Nunca rebaixado Me atirando então Vanessa Mas pra mim você não tem futuro Porque não se estressa Que eu sou Vanessa da mata E se eu tô na mata Você atirou no escuro Meu camarada Minha rima não é tirista Você sobe um degrau de cada vez Mas você não viu Que era uma areia movediça Meu mano, eu vou fazer improvisado Porque minha rima tá na pista Esse mano falou que Ele quer aparecer em capa de revista ONUJPS rimas Pra mim sua rima é cheia de gracinha Igual o Major RD Não me colocaram na revista em gravadora Eu fui lá e montei a minha Terceiro! 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 Caralho! Vai, pai, pô! Ezê, pode puxar Ei, família, matou a sua Que cresceu por causa da vibe, cara Que pôr que trinta esse caralho Que cresceu por causa da vibe, pai? Uou! 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 A minha mãe me ensinou que eu viveria pra sempre Minha vida não teria fim Como eu atiro no escuro Se eu atirasse no escuro Se eu atirasse em mim Então só de ver Que agora eu peço calma pra mim Você não tá na selva Dessa porrada ninguém te salva Ninguém me salva Mas eu sou selva Vanessa da Mata Cê tá ligado, mano? Que aqui nós te anonimata Se fosse no escuro Atirar em si Aqui eu já te mato Porque é muito fácil atirar em si Difícil é ver a escuridão do mato Mas eu sou a escuridão Você não entendeu Não enxergou a retina Porque eu tô trampando todo dia Derretendo a minha rotina Então Eu tô nessa batida Você é a Vanessa da Mata Vai com o passarinho Que eu sou emicida Vai com o passarinho Que eu sou emicida A minha rima é a sessão Pra matar esse cuzão Pra música na rádio Depende do meu refrão Seu cuzão Que eu faço improvise E a rima que aqui não é lamentável Eu faço áudio incrível Não áudio audível Você não é refrão Você está todo refracionado Porque você não tem cifrão Nem cifra O meu freestyle que é fracionado Já que você me ensina o que eu faço Eu sou eficaz Eu queria muito ter um bloco de notas Mas antes eu consegui notas musicais Tá ligado? Que eu faço improviso Esse é meu foco Que eu não quero bloco de notas Eu quero é notas num bloco Isso Ai tu camarada Você não faz freestyle igual coruja Não quero cifras Eu quero minha lifeline Você não entende o que eu Faz a minha rima meu mano Porque eu sou verdadeiro Você quer um bloco de notas? Pegue o bloco e monta a sua rima A construção primeiro Isso aqui você me entende Olha como eu levanto e ando Igual japa Você quer um bloco Mas eu que trouxe o seu tijolo baiano Seu tijolo baiano Vou fazendo improvisado ligeiro Não que eu sou filho de pedreiro Tijolo sempre foi brasileiro E meu amigo Aqui você eu te mando pro inferno Você se achava o melhor Até o dracai abri o caderno Nunca me achei melhor não Eu sempre me preparei E fui capacitado Por isso mesmo que no beat Eu meu mano tenho encaixado Mas calma Que eu sou sempre verdadeiro Você é pedreiro? Então por que o empresário Começa e não é o pion primeiro? Não é o pion primeiro? Eu penso assim Que pro empresário Ter o prédio que ele tem Eu sou pedreiro Depende de mim Meu amigo Faça improviso Aqui eu nunca travo Pra existir todos esses prédios que tem Depende de pedreiros e escravos Aê família, palmo pra batalha Faz barulho pra essa batalha aí, família Barulho pra quem gostou Das rimas de Sprat Barulho pra quem gostou das rimas de Dracai E Sprat Dracai Levanta uma mão pra quem gostou das rimas do Sprat Uma mão Sprat Uma mão Sprat Faz visu primeiro Faz visu primeiro Eu tô fazendo visual Visualizei Baixa a mão Mãos pra quem gostou das rimas de Dracai Segura a mão pro Dracai Levanta a mão pro Dracai Segura eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Dez, onze Doze, treze, quatorze Quinze Dracai Mãos pra quem gostou das rimas de Sprat Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze, 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 quinze